Mais de 5 quilômetros de tubos do sistema pneumático cortam os vários prédios do Hospital das Clínicas. Dentro desses tubos, cápsulas vão transportar amostras de exames, bolsas com sangue ou plasma e medicamentos. O tempo máximo de transporte será de 3 minutos entre os pontos mais distantes. Clóvis, os funcionários do Hospital das Clínicas serão impactados no dia a dia com esse novo tipo de transporte? Sim, com certeza. E um impacto benéfico, porque eles vão poder fazer melhor do que já fazem hoje. Principalmente porque a gente vai ter mais agilidade, mais eficiência, então eles vão receber tudo o que precisam para desenvolver as suas atividades no dia a dia de uma forma mais rápida. Por uma central de comando, é possível acompanhar a viagem de todas as cápsulas. Cada uma delas tem um chip que informa o local de destino. Você vai mandar essa cápsula? Para a farmácia. Como é que eu sei que essa cápsula vai chegar na farmácia? Porque é gravado um chip na cápsula endereçado, que é o CEP. Na unidade de emergência, o pneumático funciona desde junho de 2020 e tem 450 metros de extensão. O sistema de dutos pneumáticos que nós estamos finalizando a implantação aqui no HC, que já está implantado na UE desde o ano passado, ele é um sistema importante para fazer com que produtos biológicos que tenham que ser transportados dentro da instituição, do lugar de colheita, o lugar de análise, seja o laboratório, seja o serviço de patologia, eles podem caminhar automaticamente dentro desse sistema de dutos e, num tempo muito curto, ser disponibilizado no local de destino. Esse é um sistema extremamente importante, provavelmente um dos maiores instalados em hospitais no Brasil, porque aqui no HC ele está praticamente em todas as áreas, inclusive lá na área da autorrinolaringologia, que fica afastada na clínica civil e, certamente, é um benefício muito grande, porque evita que esse transporte seja feito por pessoas que, inclusive, cada vez mais estão em disponibilidade limitada na nossa instituição.